Esqueça que é um dia que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano E não sente mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo eu me acostumo a ficar sem você Mas eu sei que vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Eu te amo tanto enquanto a gente ama Só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Eu te amo tanto quando a gente ama Só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo E eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Esqueça que eu te amo Obrigado